Fala pessoal, beleza? Tô tranquilo aí com vocês? Olha só o carrinho de hoje aqui ó 1.6 2019 esse carrinho aqui ó Olha só, o cliente viu Nossa rede social aí Viu a Duster que foi feita também em 2021 Ó Tá sendo feita a instalação agora do sistema Tô tirando Esse carro aqui ó, tá 100% etanol pessoal 100% no etanol tá O cliente, eu vou fazer o teste assim Mas o cliente, ele já me disse que vai optar por usar a gasolina depois tá Não impede de usar o etanol Mas a questão é, você sabe que o etanol ele gasta muito mais rápido né Olha só, o sistema tá instalado aqui ó Bem igual o outro veículo que nós instalamos A Duster Nós colocamos o aparelho aqui ó Não dá pra ver bem ó Mas tá aqui nesse cantinho aqui ó Local bacana, bem fixo tá As conexões estão bem instaladinho Já fizemos o teste ali O tempo de injeção desse carro original 3.2, 3.1 Baixamos pra 2.5, 2.6 no etanol Tá bom pessoal? Quero pedir pra vocês aí que puderem compartilhar esse vídeo Deixar o seu like aí também Quem pudesse inscrever o nosso canal Estamos à disposição de vocês E vamos economizar Gasolina subiu de novo Pra quem Quem coloca aí, usa o dia a dia Pra quem trabalha com Com aplicativo Pra quem faz Trabalha com o seu carrinho né Gasolina tá um absurdo Negócio é economizar Garantia de 20 a 40% Tá bom pessoal?